Muitas pessoas querem saber sobre as mudanças na Declaração do Imposto de Renda 2023. Eu vou conversar sobre esse assunto com o economista Vivaldo Lopes. Sr. Vivaldo, muito obrigado por atender nosso pedido. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de a gente falar um assunto que interessa a todos nós. Quem declara, quem não declara, mas de qualquer forma envolve todos nós. Exatamente. E o senhor conseguiria falar para a gente o que mudou do ano passado para cá, se é que mudou alguma coisa? Olha, não dá para falar se mudou, porque a Receita Federal do Brasil, que é quem administra o Imposto de Renda e determina as regras de declaração, de ajuste anual, ainda não manifestou as regras deste ano. Normalmente, ela anuncia agora em fevereiro e a gente tem até abril para fazer o ajuste, a declaração de ajuste anual. Ainda não foi feito isso. O que se discute é se vai mudar o teto de isenção, o valor de isenção. Hoje, o valor é para quem ganha até R$ 1.903,98, não declara o Imposto de Renda. Não tem o desconto do Imposto de Renda. Acima desse valor, passa o descontar na fonte e para quem tem renda anual de até R$ 28.957, tem que declarar. Isso é o que está em vigor até agora. Essas foram as regras para o ano passado, 2022, e deve continuar em 2023. Por quê? Apesar de a gente fazer o ajuste anual em 2023, na verdade, nós estamos declarando, fazendo declaração de imposto de renda relativo ao ano passado. Sempre ao ano anterior. Por enquanto, a Receita não anunciou nenhuma alteração. Certo. Muito tem se falado sobre a correção da tabela e a faixa de isenção. Pode aumentar essa margem de isentos ainda esse ano? O senhor acredita? Como é que o senhor está vendo? E, assim, na verdade, eu vou falar como comentário até agora. Olha, eu não vejo, não, como a possibilidade de alterar esse valor de isenção para este ano de 2023. Por quê? Vamos lá. Há muito tempo que todos os presidentes que entram querem aumentar o valor de isenção para decorar, para a retenção de imposto de renda, para as pessoas pagarem imposto de renda, especialmente imposto de renda do trabalho, rendimento do trabalho. A última alteração que houve foi em 2015, com a presidente Dilma, quando era 1787, me parece, o valor, e ela alterou para o valor atual, que é 1.903. E lá para cá, nem o Michel Temer mudou e nem o presidente Bolsonaro. Lembram que, durante a campanha de 2018, o presidente Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, e o seu ministro da Fazenda, que, então, ele apelidava de Posto Ipiranga, disseram, afirmaram e reafirmaram que, assim que entrasse, em 2019, aumentaria o valor de isenção para 5 mil reais. Não foi feito. Não fizeram durante os quatro anos. Por quê? Porque dá um impacto muito grande na arrecadação. E agora, na campanha de 2022, os dois candidatos que foram para o segundo turno, tanto o presidente Bolsonaro, que procurava a reeleição, como o presidente Lula, que foi eleito, o candidato Lula, que foi eleito, por exemplo, afirmaram que iriam aumentar a isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês. Pessoalmente, eu não trabalho com essa possibilidade dentro desse... Primeiro, o que nós estamos falando é da declaração do impor de renda do ano passado, dos valores retidos ano passado e agora as pessoas vão fazer uma declaração de ajuste anual para ver se tem mais dinheiro a pagar, mais impor de renda a pagar, ou restituir parte do que pagou a mais em 2022. Por que eu vejo que não trabalho com essa possibilidade? Porque o impacto é muito grande. Veja bem, em recentes estudos publicados pelo UNAFISCO, que é a união dos fiscos federais dos auditores fiscais federais do Brasil inteiro, eles divulgaram um estudo dizendo que, para aumentar o teto, o limite para a isenção de R$ 1.903,98 para R$ 5 mil, isso vai atingir algo em torno de 24 a 25 milhões de pessoas serão isentadas de pagar imposto de renda na fonte mensalmente. Isso significa um impacto, o governo federal deixará de receber R$ 184 bilhões. num ano em que o governo já sabe que tem um déficit programado no orçamento da União de R$ 231 bilhões. O déficit já é muito grande. Se ele deixar de arrecadar R$ 184 bilhões, um déficit de R$ 231 bilhões vai virar R$ 435 bilhões. É muito alto para o governo simplesmente alterar, ainda em 2023, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Recentemente, tanto o ministro da Fazenda quanto o presidente Lula afirmaram que querem fazer, vão cumprir a promessa de dar a isenção para quem ganha até R$ 5 mil dentro de um projeto nacional de reforma tributária. Por quê? E estão corretos. Eu trabalho nessa mesma... Eu tenho essa mesma análise. Porque eu tenho que fazer dois movimentos. Um movimento de isentar pessoas, trabalhadores, que ganham até quase quatro salários mínimos, que dá algo em torno de R$ 5 mil, e abrir mão de R$ 184 bilhões, e o orçamento não comporta isso, porque você abre mão de R$ 184 bilhões, vai faltar dinheiro para o SUS, para a saúde, vai faltar dinheiro para a educação, vai faltar dinheiro para os programas sociais, especialmente. Então, tem que ser dois movimentos. Um, isenção para quem ganha até R$ 5 mil, ao mesmo tempo em que o governo tem que colocar na reforma tributária que os bilionários, os milionários e os muito ricos passem a pagar mais imposto de renda. Então, do projeto de reforma tributária que o governo deve mandar ainda no primeiro semestre, segundo afirmações do presidente Lula e do seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles vão passar a tributar com imposto de renda, os dividendos que são distribuídos para os acionistas das empresas, ou para os donos das empresas, eles querem tributar também fortunas, pessoas que têm fortuna acima de R$ 20 milhões, eles querem tributar também, no projeto de reforma tributária, os lucros das empresas transferidas para os seus acionistas e vão tributar também o capital social das empresas, o valor que é pago para o acionista pelo capital da empresa. Essa soma de tributação sobre o lucro transferido, sobre a forma de dividendos, sobre a forma de lucro, tributação do imposto de renda sobre o capital e tributação de imposto de renda para os bilionários, compensa os R$ 184 bilhões que o governo vai deixar de cobrar dos trabalhadores que ganham até R$ 5 mil. Aí dá certo, mas nesse caso tem que fazer alteração. Neste ano precisa de uma alteração constitucional, precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional e tem o princípio da anterioridade, ou da anualidade. Você aprova esse ano para funcionar em 2024. Portanto, eu conto que essa alteração de aumentar a isenção para R$ 5 mil vai funcionar somente em 2024. É que no caso são dois movimentos, tem que isentar uma parcela e tributar outra. E, por exemplo, o orçamento, assim como a gente declara referente a 2022, o orçamento de 2023 também vem de 2022, aprovado em 2022, né? Essa é a grande delegação do presidente Lula. Ele disse que esse orçamento que eu estou executando em 2023 foi elaborado pela administração anterior, pelo ministro Paulo Guedes. Então, ele projetou cenários que, se você alterar drasticamente tanto a arrecadação quanto a despesa, você não executa o orçamento de 2023. Aí, isso pode inferir a lei de improbidade administrativa e pode levar ao impedimento do presidente Lula. Ele está certo nesse caso. Tem que ter precaução. Além de faltar dinheiro para as coisas básicas de operação do governo federal. É plausível, então, que faça alteração neste ano, executa o orçamento que foi preparado em 2023, dentro de um cenário da administração anterior, faça as alterações este ano, inclua na lei orçamentária de 2024, que vai ser aprovada no final do ano pelo Congresso Nacional, e executa em 2024. Aí, dá para fazer os dois movimentos. O movimento de isentar quem ganha até R$ 5 mil e tributar quem ganha muito. Vou dar um exemplo, só para ficar num exemplo específico. Se uma pessoa recebe R$ 100 mil de salário ou de rendimento ou de aluguel, ao receber R$ 100 mil, ele já tem rendido na fonte R$ 27.500, que é R$ 27,5 mil que é a líquida de imposto de renda para essa faixa de renda de R$ 100 mil. Entretanto, se essa mesma pessoa ou empresário do lado retirar, sob a forma de multa ou sob a forma de dividendo, R$ 100 mil da sua empresa transferida para ele sob a forma de dividendo ou de multa, ele paga zero. Zero. O que a gente precisa fazer? Para isentar quem ganha até R$ 5 mil, é preciso compensar a perda que vai ter de receita. com os trabalhadores que ganham até R$ 5 mil para tributar quem ganha R$ 100 mil, quem ganha R$ 500 mil, quem ganha R$ 1 milhão por ano. Nesse caso, é tributar os maiores rendimentos, os lucros, os dividendos, para poder compensar. E isso é normal no mundo. Os Estados Unidos, no Canadá, na França, na Alemanha, quando algum acionista recebe dividendos ou recebe lucro da sua empresa, ele recolhe 25% em média para o fisco, para a receita federal daqueles países. Veja bem, nós estamos falando de quando o dinheiro é transferido. Vou dar exemplo, os milionários, os bilionários americanos, por exemplo, ele tem ações, e se você vê os grandes bilionários, eles são contados pelo volume de ações que eles têm, mas eles deixam ações e não vendem essas ações, nem recebem dividendos. Porque, ao fazer o momento de dividendos, eles pagam imposto ainda muito alto sobre isso. Aqui no Brasil, não. Você pode transferir o dono dos acionistas do Itaú, os grandes controladores do Itaú, podem receber, sob a forma de dividendo, os lucros do banco, ou os acionistas da Petrobras, por exemplo, ou da Vale do Rio Doce, podem receber R$ 100 milhões, transferidos toda a forma de lucro, de dividendos, que eles não vão pagar nada de imposto de renda. Mas se o trabalhador recebe R$ 10 mil de salário, ele vai ter retido na forma de R$ 2.500, que são 27,5 da alíquota do imposto de renda. Tá, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, que o senhor falou aí, só para eu tirar uma dúvida. Na verdade, se colocasse isso em prática, se o governo colocasse isso em prática, ainda esse ano, seria passível de sanção na lei de responsabilidade fiscal? Cairia numa improbidade administrativa? Não, desde que ele mandasse o projeto de lei para o Congresso Nacional, dizendo, olha, eu quero isentar quem ganha até R$ 5 mil, isso vai dar um impacto de queda de arrecadação equivalente, sei lá, vamos pegar os dados dos auditores fiscais, R$ 184 bilhões nós vamos deixar de arrecadar. Entretanto, eu vou conseguir esses R$ 180 bilhões, por exemplo, transferindo lucros da Petrobras para o Tesouro, para ele poder cobrir esse rombo, eu vou aumentar a tributação sobre os lucros das empresas, eu vou aumentar a tributação sobre os dividendos. Então, se o Congresso autorizar, aí ele pode seguir adiante. Por quê? Porque o princípio da anterioridade e o princípio da anualidade, ele não pode retroagir para prejudicar o contribuinte. Nesse caso, ele vai atuar para beneficiar o contribuinte. Por quê? Porque quem ganha até R$ 1.903 não paga, quem ganha R$ 5 mil até R$ 5 mil paga. Se ele ganha R$ 1.904 por mês, ele passa a pagar. Se você fizer uma lei dizendo que vai isentar quem ganha R$ 1.904 em diante, e ele vai ter benefício, você só precisa cumprir a chamada noventena, é aprovar e ela passar a funcionar 90 dias depois. Mas é possível sim. Só que tem que alterar o orçamento. Depende de lei. Depende de lei autorizada pelo Congresso Nacional. Certo. Bom, basicamente é isso que eu queria conversar com o senhor. Eu deixo aí o senhor à vontade para fazer as considerações, para a gente encerrar a entrevista, até fazendo um alerta aí já aos contribuintes, para ficarem atentos ao que vem pela frente, a declaração do imposto de renda. Olha, a minha leitura é de que esse ano não devemos ter alteração nesse teto. Deve ficar no mesmo que foi ano passado, 1903, quem ganha até 1900 não paga imposto de renda, e quem ganha acima de 1904 e em diante, já teve o imposto retido na fonte em 2022. E quem teve renda até 28.957 também deve declarar, por exemplo, quando a gente fala em declarar, ou ele declara para dizer que tem dinheiro a ser recebido de volta do Fisco Federal, ou tem que recolher a mais. Não vejo que vá alterar esse cenário. Eu trabalho com a hipótese de que as alterações que vão ter no imposto de renda funcionarão, serão aprovadas na reforma tributária este ano, para funcionar em 2024, em 2023. Desculpe, 2024. 2024 referente a 2023. Referente a 2023, isso. Está certo. Seu Vivaldo Lopes, muito obrigada mais uma vez pela atenção do senhor, tá? Obrigado, um abraço. Até logo, tchau, tchau. Este foi o Repórter MT de hoje e até a próxima.